Ah, você se lembra James Dean Algumas coisas vão ser sempre assim Duram a vida toda E a gente carrega nos ombros Por um caminho sem fim Um gosto amargo que fica daquele momento Que a gente não viveu De tudo que a gente lembra que perdeu E nunca mais vai achar Porque o filme tem hora pra acabar Ah, James Dean Por que levo o amor tão sério assim? James Dean Se era pra ser leve e não ruim Ou mesmo um sonho vão E não esse aperto no coração Ah, James Dean Algumas coisas vão ser sempre assim Ah, você se lembra James Dean Algumas coisas vão ser sempre assim Duram a vida toda E a gente carrega nos ombros Por um caminho sem fim Um gosto amargo que fica daquele momento Que a gente não viveu De tudo que a gente lembra que perdeu E nunca mais vai achar Porque o filme tem hora pra acabar Ah, James Dean Por que levo o amor tão sério assim? Ah, James Dean Se era pra ser leve e não ruim Ou mesmo um sonho vão E não esse aperto no coração Ah, James Dean Ah, James Dean Algumas coisas vão ser sempre assim James Dean James Dean James Dean James Dean James Dean Ah, você se lembra Ah, Nãoibi Ah, euites Ah,问题 Ah, não vou Sarah Ah, eu sei Ah Ah Ah